Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Lucas, sou MVP de Microsoft Azure e hoje vou entregar para vocês essa sessão que fala sobre como utilizar PaaS no Azure DevTest Labs. Eu queria começar agradecendo a presença de todos nessa sessão. Eu sei que o horário da noite é um horário que todo mundo está ocupado, enfim, tem aula, tem algum outro tipo de ação, mas para vocês que separaram esse momento para aprender um pouco mais sobre Azure, meu agradecimento a vocês, vocês estão no caminho correto para aprender essa poderosa ferramenta de nuvem. Também queria agradecer a organização do evento pela oportunidade de estar trazendo esse conteúdo e estar apresentando isso para vocês. Então, vamos começar falando sobre o que é o Azure DevTest Labs. O Azure DevTest Labs é um ambiente desenvolvido para teste de aplicações, de aplicativos e também um ambiente para se testar infra em nuvem. Então, eu não só posso utilizar o DevTest para fazer o teste das minhas aplicações, mas como o IT Pro, eu também posso utilizar esse ambiente para testar workloads, ou seja, posso criar máquinas virtuais lá dentro e testar o meu ambiente de produção, testar uma nova versão do sistema operacional, testar um novo aplicativo que eu tenha que fazer integração com o meu ambiente. Então, ele se torna uma ferramenta muito variada que eu posso empregar no meu dia a dia. Sem contar nas diversas features que ele tem de controle de acesso, controle de data e hora para ligar e desligar os workloads, possibilidade de criar um ambiente com uma data limite de finalização dele. Então, esse é um ambiente que nos favorece muito a utilização. E agora, mais uma das possibilidades dele é integrar PaaS dentro desse ambiente. Ok, então pessoal, aqui dentro do Microsoft Azure, eu já tenho um ambiente de DevTest criado. Eu não vou mostrar a criação dele, pois a criação dele é bem rápida. Basicamente, a gente vai definir o nome do ambiente, subscription que ele tem e também o local onde ele vai ficar, em qual data center que vai ser hospedado esse nosso ambiente. Então, aqui, vocês podem notar que eu não tenho nenhuma workload criada nele, ele está limpo. e se eu for adicionar um novo recurso nele, eu não vou encontrar nenhum recurso de template PaaS dentro dele, ou algum template de ARM. Vamos ver que basicamente eu tenho só criação de máquina virtual, dentro desse ambiente, banco de dados, ou sharepoint, enfim. É criação bem padrão dentro desse ambiente. E aqui, nesse caso, nesse exemplo de hoje, eu vou integrar o docker aqui dentro. Então, a gente pode notar que não tem nenhuma feature de docker para que nós possamos colocar. Então, o nosso primeiro passo para tornar isso possível é irmos no Visual Studio. Vamos criar um novo projeto. E dentro desse projeto, vamos selecionar o template de cloud e o recurso chamado Azure Resource Group. Vamos renomear ele aqui. Posso colocar um nome qualquer do meu ambiente. Posso colocar descomplicando Azure. E aqui, uma informação importante é que, no momento em que eu farei a importação desse ambiente que eu criei, desse template que eu criei, para o meu repositório, ele tem que estar renomeado com o nome Azure Deploy para que o ambiente de DevTest reconheça esse arquivo como um arquivo de Deploy. Certo? Então, basicamente, aqui eu já posso colocar o meu template como o nome correto. Então, Azure Deploy. Vamos dar um OK. E ele vai me mostrar agora uma listagem de vários templates disponíveis dentro do Visual Studio. Então, eu tenho, além do template em branco, tem um template de escalação de máquina virtual, de Service Fabric Cluster, Web App, Docker com Ubuntu, Web App com CDN, e também eu tenho a possibilidade de utilizar outros workloads criados e disponibilizados no GitHub do Azure, que são alimentados tanto pela Microsoft como pela comunidade. Nesse meu caso de hoje, nesse exemplo, eu vou usar um template vazio, um template em branco. Então, eu vou dar o OK aqui e ele vai começar a criação desse ambiente. Como o nosso tempo é um tempo reduzido, eu já tenho um template criado e eu vou utilizar ele para mostrar aqui como exemplo. Então, assim que a gente dá o OK para a criação dos arquivos, ele vai criar aqui na nossa solution dois arquivos, um deles chamado Azure Deploy.json, um arquivo de parâmetros e um arquivo chamado Deploy.ressource.group.ps1, que nada mais é do que o mesmo Deploy.json, só que para o PowerShell. Então, nesse meu template que eu criei, basicamente eu defini alguns parâmetros já para a utilização, que é o número de agentes que eu posso escolher, então eu deixei o mínimo de 1 e o máximo de 100, quais são os tamanhos de VMs que estarão disponíveis no momento da criação e também defini o usuário administrador da minha máquina e o tipo de orquestrador que pode ser utilizado, ou seja, eu posso utilizar tanto DCOS quanto SWARM. o valor default será DCOS, mas lá no momento da minha criação eu posso fazer a troca por ele. Eu vou deixar esse arquivo de template disponível no meu GitHub e no final da apresentação eu passo o endereço para vocês. Basicamente, o meu próximo passo que eu vou fazer agora é criar um arquivo chamado metadata.json que eu criei ele através de adicionar um novo item e nomei ele como metadata. Dentro desse arquivo vai estar apenas duas informações item display name que vai conter o nome do nosso recurso e uma descrição para esse recurso. Então, a descrição aqui é usar um template docker no DevTestLabs. Certo? Essas informações elas vão aparecer quando nós criarmos um dispositivo, né? Assim que nós mapearmos o nosso repositório e ele ficar disponível aqui ele vai trazer na verdade essas informações. Então, o display name será o que será disposto aqui como nome de recurso. E a description é basicamente a descrição desse ambiente. O que nós faremos agora no nosso próximo passo é levar esse ambiente esses arquivos para o nosso repositório. Aqui eu posso usar tanto TFS quanto um repositório GitHub. meu padrão pessoal é usar o GitHub porque é o repositório que eu tenho mais familiaridade. Então, eu vou mostrar para vocês a criação desse ambiente dentro do GitHub que é muito parecido com a criação se você estiver usando TFS. Certo? Então, aqui no nosso Visual Studio eu posso finalizar ele porque não tem mais nada que nós precisamos aqui dentro e eu vou vir no meu GitHub. O que eu fiz aqui no GitHub foi basicamente criar um novo repositório criar uma pasta chamada template e dentro dessa pasta template criei um outro chamado docker e importei os três arquivos que eu criei. Então, se nós visualizarmos aqui, é o mesmo arquivo que está criado que eu criei lá no Visual Studio com todas as informações de metadata, enfim. O que eu preciso fazer agora? Importei os arquivos meu repositório GitHub está pronto eu preciso pegar o token para esse meu repositório para que eu possa apontá-lo ele apontar ele dentro do DevTestLabs Então, para isso nós vamos vir aqui a Settings e vamos navegar até Personal Access Tokens e eu vou gerar então um novo token para o meu repositório se você já tiver um repositório que você já tem um token e quiser armazenar dentro desse mesmo repositório não tem problema ele vai funcionar sem problema nenhum feito isso nosso trabalho dentro do repositório está finalizado basta agora que nós voltamos voltemos para o nosso DevTest e lá vamos para Settings do ambiente de DevTest vamos clicar em Configuration e Policies e aqui eu tenho o Recursos Externos e tenho o Repositórios Note que ele tem apenas o repositório padrão que é aquele repositório onde ele traz os templates padrões do Visual Studio e agora eu vou adicionar o meu GitHub aqui dentro então vamos colocar aqui nome do meu repositório vou botar o nome do repositório de GitHub ele vai pedir a URI do meu repositório então vou vir aqui vou copiar a URI do meu repositório vou colar aqui vou botar o meu Brent Master aqui a informação do Personal Access Tonkin que a gente gerou anteriormente vou pegar o meu aqui que eu já deixei ele brevemente salvo e aqui o caminho do folder onde estão os nossos arquivos no meu caso estão dentro da pasta template configuração simples e básica vou pedir para salvar ele vai validar todas as informações estão corretas e validando isso ele vai me dar a informação que ele já populou o meu dev teste com esse repositório vou sair aqui do repositório e aqui eu já consigo ver que eu já tenho o meu GitHub apontado dentro do dev teste o que eu preciso fazer agora vou lá criar o meu workload vou clicar em adicionar uma nova workload aqui dentro e agora ele já tem que puxar o meu template arm que eu criei lá dentro e aqui está ele docker pass template arm vou selecionar ele a informação lá do description que eu criei para usar docker pass aqui dentro número de agentes que eu posso usar nota que eu que eu defini lá que poderia usar de 1 a 100 está aqui o meu número de agentes os tamanhos de máquinas que eu defini lá no meu template o meu usuário admin ou seja ele já importou o usuário que eu criei lá então se lá no meu template eu quiser deixar em branco eu posso deixar em branco e criar aqui os dois orquestradores que eu posso utilizar o padrão ficou como DCOS mas eu posso simplesmente utilizar mudar para SWARM quantos master eu vou ter e aqui as informações que eu de SSH que eu vou precisar para criar esse meu ambiente basicamente a criação do que eu preciso fazer está pronta eu não preciso eu preciso basicamente agora é só criar meu ambiente então vou botar aqui o Azure vou gerar aqui uma uma chave para ele vai validar aqui a criação vou salvar a minha public key aqui setembro salvei a minha chave e agora você pode visualizar que ele já está criando o meu container docker aqui dentro a informação de que o ambiente está sendo criado e basicamente vamos esperar a criação desse ambiente teoricamente a criação e utilização que eu poderia mostrar para vocês é isso não tem nada muito dificultoso para criar e conceber esse ambiente basicamente agora se eu quiser colocar um web app aqui dentro eu posso simplesmente criar meu template levar lá para o meu repositório e ter ele disponível para a criação dentro do DevTest Labs ou seja a minha gama de recursos acabou de aumentar infinitamente e eu posso trazer recursos que anteriormente eu não poderia ter criado dentro de um ambiente de DevTest eu posso utilizar a partir de agora aqui que ele deu um erro vamos ver qual é o informação que ele trouxe para o meu portão e a partir e aí que ele está se inscrever no o Legenda Adriana Zanotto 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 Ele não é muito difícil de ser efetuado, você tem ferramentas ali que já identificam o erro, aonde ocorreu e já mostram ali para você o que você deve corrigir. Isso também facilita muito na hora da administração do ambiente, para a pessoa que é um ITPRO que está trabalhando 100% com o ambiente de nuvem, que tem que garantir que esteja tudo funcionando da melhor forma possível, isso é uma ferramenta que auxilia muito no dia a dia. Até o momento está tudo certo para vocês, tudo correto, surgiu alguma dúvida, algum tipo de questionamento. Estou à disposição de vocês para responder qualquer questionamento. Espera, vou finalizar, vou finalizar a criação dele. Ok pessoal, então já está criado aqui o nosso recurso, o nosso container, ele já está disponível para que nós possamos utilizar. Vejo aqui que o master já aparece como ready. Então eu vou entrar aqui no meu container e aqui eu tenho acesso a todas as instâncias que foram criadas para ele. Então eu tenho a visualização da máquina virtual, dos dois agents que ele utiliza, o load balance master, enfim. E agora então vamos acessar esse ambiente para ver se ele funciona efetivamente. Então eu vou pegar aqui a minha máquina, vou preparar aqui o meu LCH, meu PUT. Lembra que eu setei lá a minha chave para entrar. Então, para poder logar nesse ambiente, vou vir aqui em conexões, SSH, autenticação e vou pegar a minha chave pública que eu utilizei. Vamos ver aqui o IP da nossa máquina. Yes, qual é o usuário, então eu deixei acertado o Azure User. Ele vai pegar a chave autenticada e já liberou o acesso para nós dentro do nosso container. Então a partir desse momento eu posso então criar, colocar no sistema operacional, colocar o banco de dados, enfim. O que for necessário criar dentro desse ambiente. Então você pode ver aqui o acesso a ele é um acesso normal, é um container que roda da mesma maneira que se eu tivesse solicitado a criação de um container no modo padrão. Então a diferença é que aqui eu vou ter uma redução de custo, mas eu tenho um maior controle desse ambiente. E a partir desse momento eu tenho uma gama enorme agora de possibilidades que eu posso incluir dentro desse meu modelo de DevTest Labs. Vou finalizar aqui. Fechei aqui meu ambiente, você pode ver aqui que ele está com um auto start setado como não. O shoot down está marcado como habilitado. O shoot down então vai ocorrer diariamente às sete da noite. Eu poderia acertar também um horário para ligar esse ambiente. E de outra forma também poderia acertar um tempo, um horário diferente para que esse ambiente desligasse. Ok pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Espero que tenha sido de grande relevância esse assunto para vocês. O Azure DevTest Labs é uma feature que nos habilita a fazer muitas coisas com um controle muito específico. Então agora está na mão de vocês explorar a ferramenta e provarem por vocês mesmos tudo o que essa ferramenta pode fazer. Aqui então fica o meu muito obrigado a vocês pela audiência, a organização do evento pelo espaço e oportunidade. Hoje tem o meu site aqui que eu deixei o endereço, onde eu compartilho muitas informações sobre Microsoft Azure, o blog especificamente sobre isso. O meu Twitter, eu também deixei o endereço do GitHub, onde está os arquivos do template que eu utilizei nessa sessão de hoje. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade.